Os partidos têm que assumir as suas responsabilidades. Eu compreendo que haja quem tenha saudades do que era a cultura antes de nós que há chegados. E, portanto, relativamente a esse, acho que a posição é perfeitamente coerente. Os outros terão que ser chamados a assumir as suas responsabilidades. Nós não podemos desenvolver estes novos polos culturais sem a empresa municipal. E por uma razão simples, porque nós não podemos contratar para a Câmara os recursos humanos que precisamos para desenvolver estes objetos. Através de uma prova municipal, podemos. Se não se puder criar uma empresa municipal, o que é que temos que fazer? Temos que fazer outsourcing, temos que concessionar isto, temos que entregar isto a privados. Não era o que nós queremos. Isto é uma excelente oportunidade também para criar algum emprego. Há muitas pessoas, há muitos técnicos, há muitas pessoas que estudaram estas áreas que nós gostaríamos muito de poder contratar, de poder ter, não com um emprego precário, mas com um emprego seguro numa empresa municipal viável. Os estudos foram feitos. Ao contrário do que foi dito, isto não representa nenhum acréscimo enorme de pessoas. A empresa municipal, nós prevemos que já constitutivamente precise de 136 pessoas, sensivelmente. Só do município serão transferidas pelo menos 80 pessoas. E, portanto, a única coisa que eu digo é que eu espero que nós consigamos, tal como conseguimos no executivo, em Assembleia Municipal, que até que já está convocada para dia 18, este assunto a cabo passado. Está ótimo. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.